que o 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 texto grande na prova eu passou de duas linhas eu não leio para mim acho que me desprezava quando agora o cara de ver agora acaba dizer que camisinha é a minha cara lixo mano 100% seguro, meu amigo. Tá errado. Um amigo me usou e no outro dele morreu a tropa. Eu quando vi uma lança de gente às nove horas da manhã, meu amigo. Nossa, é ruim, viado. Nossa, viado. Tomar no cu, mano. Cagou. Oxi, que isso aí, viado. Mãe. Olha o Rafa chupando o pipi do cachorro de novo. Segunda-feira é difícil pra mim. Ah, não, hoje é terça. Ah, terça-feira é pior ainda. Bem. Obrigado. Filho do maenco. Negócio duro, louco. Você quer fazer o favor de parar de brincar com essa lanterna e clarear pra mim? O que é? Vai tomar no cu, viado. Cadê meu creme depilatório? Depois eu ia ver que era shampoo. Aí eu deixei a panela pegar fogo e aí eu fiz o que tem que fazer, né? Molhei um pano por cima. Só tem um problema. Esse. Oxi. A escola é chata. Mano, por que eu nunca fiz isso, mano? Por que eu nunca fiz isso, mano? Eu sempre tive vontade de fazer isso. Os caras faziam. Aí, agora eu tô aqui, mano. Era pra ter feito isso aqui na escola, mano. Porque passa rápido o tempo, tá ligado? Se eu tivesse feito, eu tinha dado nada. Eu tava aqui. Era pra ter feito isso aqui também, véi. Permite que as pessoas sintam fisicamente os impactos dos jogos. Eu prometo que eu posso pegar esse cão. Pronto? Eu tenho? Eu tenho o extintor. Já rebotei. Que arra de água. A foto é isso na nossa cidade. A foto é isso na nossa cidade. E aí, Maria, como você tá hoje? Muito feliz. Tomara que não volte. Pessoal. Olha a nostalgia. Tomaram cu. Play 2. Play 2. Olha a nostalgia, cara. Esse jogo é muito bom, velho. Pô, sai fora. Ixi, parça. Vai dar o GTA San Andreas. Nossa, encheu o corote, viado. Viado, encheu o corote de água. Olha lá. Ó, ó. Solar nesse. Mas se tá conectado, pega mesmo. Dois ratos. Dois ratos. Mano, eu sou carioca. Não me bota pra fazer com montanão. Bota pra roubar. Aí é foda, hein. Voltou ao normal. 10 reais. 10 reais. Se tu acertar, é porque tu não tá bêbado. Ah, não. Olha só. Quero ver, mano. Acerta lá, lá dentro que a gente... Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Saca lá, rapidão. Não tá aberto. E aí? Dois ratos. Andateu bien. Tá louco. Opa. Dois ratos. Meu amigo planejando uma jogada. Arreiou. E o nome é Matheus. Nu, viado. E essa é a minha história. E eu moro no Maranhão. Ah. E eu sou pobre. Ah, porra. Vem comigo. Vem comigo. Ih, olha lá. Moleque novo já tem filho. Boa otário. Eu já vi esse vídeo. Você é louco. Você é louco. Ô, cara. Você doou, hein. Deu a viada. Toma a câmera. Eita. Toma. 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 Nossa. Dava na cabeça. Nossa. Oxi. Usa essa técnica aqui na academia. Nossa, ele chegou com uma fome. Coitado. Olha o lanchinho dele. Morrendo de fome. Viada da porra, viada. Último giro, vai. Viu da hora que a mulher não zerou o luck, galera. Só faltava vir o cubo agora. Pra completar a sorte. Ai, também já tem mais. É o cubo mágico? Esse aqui é o cubo mágico? Que ele fala? É o cubo mágico também, né? Vamos ver o que vem. Ah, ah, ah. Puxa. Vai tomar o cubo, viada. Esse cara, mano. Vai. Nossa, ele é o casal. Boa, garota. Vai, boa, garota. Ai, caiu o rachar, viada. Claro, faz sim. Caralho. Muito burro. Tô tentando desgrudar as minhas bolas da minha coxa em público. Então eu peguei a bike do meu amigo aqui agora pra ele comprar os pão antes pra minha mãe. Ai eu cheguei lá na moça... Eita, foi isso que eu passei por cima de alguma coisa. Ai eu cheguei lá na moça e disse, moço, me dá 2 reais de pão. Ela ficou me olhando assim com a cara de nojo e eu... Ô moço, me dá 2 reais de pão, moça. Aí eu não entendi. Se você faz uma comida boa. Ô, louco! Pode comer aí, minha mãe. O crime que pagou, certo? O crime que pagou, tá, minha mãe? O crime que pagou tá dormindo. Tá pago já. Isso? O crime que pagou, minha mãe. Pode dormir, minha mãe. Eixaram o cachorro, moço. Tá queixaram o tibu, moço. Minha mãe que foi testar o arbus quase na loja do shopping. Deu... Nossa... Nossa... não tinha dinheiro todo para pagar na tatuagem foi um fone que fez um no aça isso aqui é vacilo meu amigo me viu na rua e me deu o maior susto que eu já levei e meu amigo que tava gastando na praça e isso aconteceu obrigado por assistir